Bom dia pra você Tony Rabelo, bom dia também a toda a nossa equipe, claro, eu também tô abraçando a nossa audiência sempre ligada, sempre conectada no FM 90.7 da rádio Band News Goiânia com as férias do esporte. Muito bem Tony Rabelo, hoje sabadou o dia de Vila Nova em campo, hoje é o dia da vida ou da morte do Vila Nova na Série B. Se o Vila Nova não vencer, fica muito, muito difícil ali alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Então, pra continuar sonhando, o Vila Nova tem que vencer o Santos hoje, fora de casa, lá na Vila Belmiro. E hoje também é clima de festa lá em Santos, porque se o Santos vencer o Vila Nova, eles acessam ali a Série A, voltam pra primeira divisão. Então o Vila Nova tenta estragar essa festa antecipada do Santos e claro, vai tentar vencer fora de casa. O técnico Tiago Carvalho realiza hoje a sua terceira partida à frente do banco do Vila Nova. Ele que venceu o Amazonas na sua estreia, perdeu para o Havaí em sequência e agora vai para o seu terceiro jogo à frente do Vila Nova. E pra essa partida, ele não conta com os seguintes jogadores. Do Fernandes, Ralf, Elias e também o Eric Davis. Ambos, por questões físicas, esses quatro jogadores não vão jogar por questões físicas, não estão ali adeptos a entrar em campo. Em contrapartida, o Tiago Carvalho vai contar com o Arilson e também com o Dunkler retornando pra essa partida. E aí o time do Vila Nova deve ficar da seguinte forma, Tony Rabelo. O goleiro é o Denis Júnior. Ali pela direita, o Alex Silva, lateral direita uruguaio, aparece ali na lateral direita do Vila Nova. No miolo de zaga, Dunkler e James, retornando aí essa dupla de zaga. E pela esquerda, o Juan deve ser o lateral titular do Vila Nova. No meio de campo, três jogadores. Cristiano, Arilson e o Igor Henrique. E na frente, três jogadores. O Alisson aberto pela esquerda. E ali, o Júnior todinho centralizado. E o Emerson Urso pela direita. Claro, pode acontecer do Emerson Urso ser atacado do time titular. O Henrique Almeida entrar como titular mais uma vez. Ele que jogou como titular contra o Havaí. E nessa alteração, o Júnior todinho passa a ser o ponta. E o Henrique Almeida passa a ser o centroavante. E aí, Tony Rabelo, também existe outra probabilidade. Que é do Tiago Carvalho entrar num 4-4-2. E aí, nessa formação, ele tiraria um atacante. Que no caso, seria o Henrique Almeida ou o Urso. E colocaria o João Lucas no jogo para fazer a criação. E aí, a base defensiva seria a mesma que eu falei. Alex Silva, Dunkler, James e Juan. No meio, quatro jogadores. Cristiano, Arilson, Igor Henrique. E agora, o João Lucas. Nessa formação, o João Lucas que seria responsável pela criação do meio campo do Vila Nova. E aí, na frente, o Alisson juntamente com o Júnior todinho. Então, essas aí são as prováveis escalações do time do Vila Nova. Mas o próprio Tiago Carvalho disse na coletiva da quinta-feira que ele gosta de inovar. Inclusive, ele se defendeu quando foi questionado sobre o 4-2-4 que ele utilizou contra o Havaí. Segundo ele, ele gosta desse esquema e sempre utilizou esse esquema na sua carreira. Então, a gente pode esperar também alterações nesses esquemas do Vila Nova. Mas as prováveis são sim essas e, claro, a base que jogou contra o Amazonas e que deu certo foi a partida que o Tiago Carvalho venceu. E, Tony Rabelo, depois do seu recado, eu vou trazer informações de mercado do Vila Nova. Tá legal, novembro chegou no Viveiro Goiás. A primavera está em pleno florescimento. Venha descobrir nossas novidades. Plantas ornamentais, flores vibrantes, árvores frutíferas e muito mais. Aproveite as ofertas do mês e tire vantagem para criar um jardim deslumbrante. Visite-nos na 24 de outubro de 2209. Viveiro Goiás. A grande jogada, oferecimento, GT Auto Peças Like Móveis, Nacional G3, Rainha da Borracha, Belcar Caminhões. Nós estamos prontos para atender as operações de transporte rodoviária de carga para longas distâncias, proporcionando mais conforto, tecnologia e eficiência. Fale conosco. 3239-9600. Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa por aqui. E os bastidores na toca. Fala aí você, Igor. Bom, Tony Rabelo, voltando aqui com o noticiário do Vila Nova e agora trazendo duas informações sobre o mercado de transferências envolvendo o Tigrão. E claro, Tony Rabelo, com a ajuda da nossa coordenadora Ana Lívia Dias, ela que está sempre atenta aí ao mercadão da bola, está sempre atenta às redes sociais e não só ao futebol goiano. Ela vai nutrindo a gente, nos informando e claro, participando também dessas checagens. A gente estava conversando ontem, Tony Rabelo, a respeito do Rodrigo Gelado. Ele que é cria do Vila Nova, nasceu ali nas categorias de base do Tigrão e hoje veste a camisa do Coritiba. O Rodrigo Gelado é um bom jogador e ele está bem avaliado no mercado de transferências e ele está sendo sondado pelo futebol português. Clubes do futebol português desejam aí contar com o Rodrigo Gelado para a próxima temporada. E aí esse jogador, o que ele tem a ver com o Vila Nova, além de ter ali feito as suas categorias de base no Tigrão? Hoje o Rodrigo Gelado tem 70% do seu passe ligado ao Coritiba, que é dono ali do seu passe vigente. Já 30% pertencem ao Vila Nova. Ou seja, caso um time português entregue uma proposta ao Coritiba e queira comprar 100% do atleta, e o Vila Nova lucrará ali 30% do valor total pago pelo Rodrigo Gelado. Então o Vila Nova tem uma fatia a receber caso esse jogador seja negociado. E claro, o Vila Nova deseja vender aí também os seus 30%. É o Vila Nova fazendo esse movimento muito bem. Lembrando também que o Vila fez a mesma coisa com o Juan Christian nessa temporada. O Juan Christian que foi negociado com o futebol turco. Está lá no Alany Aspor, da primeira divisão da Turquia. O Vila Nova mantém 10% do jogador para futuras vendas. E agora esse dinheiro vai entrando. E claro, por conta de uma inteligência muito grande aí da diretoria do Vila Nova, é mais uma informação, é mais um lucro que o Vila Nova deve ter nesse fim de ano. E agora, Tony, falando um pouco sobre contratações e sondagens, o Vila segue aí monitorando novos jogadores. Dessa vez é o João Vieira. Eu estou falando do João Vieira, volante do Paissandu. Ele que é um jovem, ele tem ali 26 anos de idade, está no seu auge físico. Nessa temporada, o João Vieira realizou ali 53 jogos, marcou 6 gols e deu duas assistências. Ele é segundo volante ali, mas também pode fazer a criação. Ele estava presente ali naquele time do Paissandu. Foi campeão da Copa Verde. O João Vieira, inclusive, já despertou interesse no Atlético Goianiense. E hoje, também está na mira do Vila Nova. Lembrando que ele tem contrato até o fim da temporada para o Paissandu, até o fim de 2024. E aí, fica livre no mercado. Ele tem ali uma proposta para renovar com o Paissandu, mas também tem em mãos propostas de outros clubes da Série B. O Vila Nova não apresentou proposta ainda, mas é um dos clubes interessados no jogador. João Vieira, segundo volante, que hoje atua pelo Paissandu. Na sua carreira, ele tem passagem pelo Internacional, jogou fora do país, lá na Espanha, pelo Internacional de Madrid e, por último, estava no Paissandu. Tony Rabelo, é o Vila Nova tentando aí novas contratações para a próxima temporada. E claro, Tony Rabelo, todo esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Clínica Ato. Agora, Voz de Ouro. A Clínica Ato conta com o Hospital Tempo Integral em Senador. Cadê do Tony? Valeu, grande Igor Santiago. Já passou por aquela situação de máquina parada por causa de mangueira desgastada? Com a Vedacil, você tem solução rápida.